O futuro, a dançar, é uma loucura A boleta vem ao meu lado, vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja amore, não irá bem pra dançar o futuro Oi, 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 oi Eu, oi, 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 oi Não me canse agora, que a tua foda empieza Boa a cabeça, lançar o futuro A mão arriba, cintura toda A media foda, lançar o futuro Não me canse agora, que a tua foda empieza